A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A selva amazônica convida para a aventura Mas há muitos perigos na floresta densa Quem vai ter coragem para desafiá-la? Rafael, depois da ceia eu quero te falar Tenho uma proposta para te fazer Que proposta é essa, Pancho? Eu queria te dar um emprego permanente no circo Vai querer que eu continue carregando tapete Fincando estaques, esticando corda E outro serviço assim, é? Não, não, não é isso, não Eu quero te dar um lugar melhor Serviço leve, limpo Bem, mas vamos deixar isso para amanhã Agora vamos aproveitar e comer Que temos dinheiro, né? Tu deve ter feito um bom dinheiro hoje, hein? Não foi tanto assim, não, Rafael Eu tive que pagar os músicos Fazer adiantamentos para a turma toda Que não vê dinheiro há mais de um mês Mas apesar de tudo Deu para que possamos comer hoje E almoçarmos amanhã Não sei como é que um cara pode aguentar uma vida assim Ganhar hoje para comer amanhã É, e quando se pode fazer isso Estamos com sorte Que normal é passar fome mesmo E ir se acostumando para amanhã Depois Pois é, falou esta boca de cumbuca Porque quando se pega uma temporada de chuva Então... Não vamos pensar em dias ruins, não, minha gente Pensemos que de agora em diante Tudo vai correr bem Oi, Manutel A de Lourdes não está esperando o senhor, não Esperou ontem, mas o senhor não veio E ela disse que ia até lá Ela quer ir para me dar um abraço Já que estou aqui Para lhe dar um abraço? E acha que não mereço? Ontem foi o meu aniversário Ah, eu não sabia Parabéns Obrigado Quantos anos, hein, Manutel? Bom, enquanto eu estive no Zinta Eu festejei Depois no Zenta Parei no Quarenta e Dois De lá para cá não marquei mais, não Medo de ficar velho, hein? Na tua idade, Isabela A gente olha para frente Com esperança Coragem Ah, depois começa a curtir a morte Ah, não fala nisso O senhor está forte É, não posso me queixar Mas já estou vendo o fim do caminho Não que eu tenha medo da morte O meu medo é da velhice mesmo Sentindo a solidão à nossa volta Aí é que vai sentir falta de uma companheira É, tem razão Eu já tenho pensado nisso Já é tempo de trazer Dona Cristina para morar aqui? Isso é um assunto a ser estudado Bom, mas vamos que eu precise falar com o Beto e com a minha filhada antes de seguir viagem Ah, então está indo para cá no Tama, né? Não, senhor Vou ver teu pai Negócio? Mais ou menos Eu vou fazer um pedido O que vai pedir para ele? Pedir a ele a mão da filha perguntadora que ele tem Para quem? Ora, para quem? Se me mandassem pedir tua mão, eu pediria para mim? Claro Ah, cuidado, hein? Cuidado que eu posso aceitar E aí? Aí eu teria que acabar de te criar Ia dar muito trabalho Preparar mamadeira Trocar fraldas Padrinho Olha, parabéns pela data de ontem Obrigado Só que estávamos certos que o senhor viria jantar com a gente Obrigado pela boa vontade Mas ontem eu tive uma visita Ah, a Cris Ela mesmo E onde está ela? Ficou lá em casa Por que não trouxe ela, padrinho? Porque eu estou só de passagem Vou até o Taperi do Chico Levar uma encomenda que chegou para o Luiz Encomenda? É um embrulho grande vindo de Manaus Deve ser um material que a Andréia me falou que iria mandar Que material? Cavalete, telas, tintas, pincéis Coisa para pintor Então ele é mesmo pintor, não? A Andréia garante que é e muito bom Então, eu posso fazer agora o número do tal Pão Quente? Não, Rosa Claro que não Bom, mas eu ensaiei Eu sei disso Mas o espetáculo agora, durante o dia, é principalmente para as crianças E tu gostas de anedotas pesadas, né? Bom, as crianças não vão entender, né? Pois então, pois então Olha, tu faz a entrada com meio quilo e assim mesmo com muito cuidado Ô, gente, cuidado com o quê? Com o que fala Ora, bobagem, ontem à noite eu não disse nada que pudesse ofender Mas fizeste gestos que escandalizou as mulheres Bom, aquilo foi sem querer Eu sei, eu sei Bom, mas agora eu quero que tu me diga uma coisa Que eu sou gamada é no rola-rola Quando é que eu vou treinar? Segunda-feira não vamos trabalhar Então pode treinar à vontade Muito obrigado, Manutel, por me trazer Lamento tê-lo obrigado a fazer essa viagem, né? Eu achei que tu tinhas pressa em receber isso Para começar a trabalhar, né? O cumpadre Beto já arrumou tudo o que ele vai precisar, Manutel Bom, mas isso não vai ser para tirar borracha É para se distrair nas horas vagas E a causa a gente tem hora num serviço desse Ainda mais que ele está pensando em fazer uma pequena lavoura Isso é bom, muito bom Só que eu estou aconselhando esse temoso para plantar outra coisa Imagina, Manutel Que ele está querendo plantar arroz lá no meio da mata É, o Chico tem razão, Luiz Arroz quer região de Várzea Mas me disseram que no tempo das águas Aquilo vira um igapó Bom, eu não vi o local Mas como ainda é muito cedo para o plantio Prometo que vou dar uma olhada qualquer dia desses Eu lhe agradeceria Mas enquanto não se decide Vá pintando seus quadros Pintar para quê? Aqui no mato? Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Como pintar para quê? Acaso irás pintar para fazer comércio? Claro que não Mas artista é vaidoso, né? Gosta de ver seus trabalhos apreciados Quando tiveres um número suficiente de telas Podes ir a Manaus Fazes uma exposição E embora tu dissesse que não vais viver disso Pinta uma paisagem É uma encomenda, hein? Quero fazer presente a uma grande amiga A dona Cristina, né? Diasso, até tu que chegaste ontem já está sabendo dessa ligação, né? Isso o cumpadre já não pode esconder de ninguém Todos sabem e comentam Mas então o senhor quer comprar um quadro meu Se ainda não conhece meu trabalho Creio que a Andrea tenha bom gosto E ela elogiou teus trabalhos Está bem Uma encomenda sempre nos anima Pintarei Se gostar, tudo bem Se não lhe agradar Quando abrir um roçado Jogo com as coivaras Disseram-me que a dona Cristina é uma mulher muito bonita, hein? Eu a considero linda E eu gostaria de conhecê-la Pois bem, hoje é sábado Amanhã não vais trabalhar Que tal lhe comigo? Ficas lá em minha casa E domingo à tarde voltas E como irei voltar? Eu levo o miudinho também E ele te trará de volta Será que ele topa? Quem? O miudinho? É Nem precisa consultar Ainda hoje ele esteve me falando Que o barracão do cumpadre é lugar de festa Que quando a dona está lá O cumpadre serve tão Tão bom vinho E até champanhe Que exagerado Acontece que quando ela vem me visitar Eu peço a Raimunda Esposa de um seringueiro que trabalha pra mim Para que vá tomar conta da cozinha E ela sabe fazer alguns pratos que merece bons vinhos Se não tivesse outros motivos Esse já me convenceria a aceitar o convite É só um instante Eu vou ver o material para uns esboços Oh, gente, senhor Veja você Eu estava querendo tanto número Só pra mim Então É, e agora que Que está chegando a hora Sabe o que? Me deu uma tremedeira Rosa, tu ensaiaste bastante Vai sair tudo bem Eu já não sei nem cantar direito Já estou com a dor de barriga Que que eu vou te contar Ainda mais com tanta gente Ah, ó, se não conseguires cantar Vá dizendo os versos É, foi muito fácil Mas eu vou te dizer uma coisa E se eu esquecer alguma das anedotas Que marquei pra contar Ah, Rosa O teu repertório é grande Lembra uma na hora E mete os pentes Rosa, Rosa, é a sua vez Ai, Nilson Eu não falo assim Que eu estou toda nervosa Não há tempo pra isso Não há tempo Vai em frente Vai Então, tá, gente Pelo amor de Deus, gente Reze por mim, viu, Esther? Vai, vai, vai com Deus Porque é que toda gente Tem o hábito gostesco De quando o pão é quente Dizer que o pão é fresco Minhau, minhau, minhau Se é fresco, não é quente Se é quente, não é fresco Ou bem que o pão é quente Ou bem que o pão é fresco Minhau, 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 minhau Muito bem Ah, obrigada, pessoal Por isso, eu vou contar um caos pra vocês Numa cidade, um caboclo, muito moleque Entrou numa padaria e perguntou Será que o senhor tem um pão dormido? E o padeiro, mais que depressa, respondeu Pois temos, meu senhor Então acorda aí, Lissor E a Rosa tá agradando Ela já arrancou a gargalhada da plateia E olha, estão jogando dinheiro pra ela É mais aquele sujeito Eu fiz entrar de graça E dei o dinheiro pra ele jogar É pra provocar os outros, né? Ele provocou mesmo Olha lá, estão atirando níquel Se é fresco, não é quente Se é quente, não é fresco Ou bem que o pão é quente Ou bem que o pão é fresco Minhau, 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 minhau Olha lá, vai outra, gente Numa cidade pequena Tinha um sujeito muito lelé da cuca Mas era bom, sabe? Só tinha uma coisa que enfesava ele Era quando alguém gritava o seu apelido Limonada! Ei, limonada! Aí ele perdia a cabeça, né? Então foram se queixar por delegado, né? Aí o delegado, bonitão, né? Chamou o sujeito Seu limonada! Ah, rapaz! Aí mesmo o sujeito abriu o xingador Foi um inferno Então o delegado pediu desculpa E explicou pra ele que Vamos acabar com isso Porque assim não dá Toda vez que alguém te chamar de limonada Quer dizer, deixa isso pra lá Eu mando prender o sujeito O homem, então, agradeceu e saiu Na porta da delegacia Um cara gritou o apelido E o delegado, mais que depressa Pegou o meu moleque ali pelas orelhas E levou pro xadrez Aí ninguém mais tinha coragem De chamar o tal do bandido lá Do homem de limonada Mas depois de uma semana O coitado ia passando num bar Quando alguém gritou Ei, seu limão, água e açúcar! Ó, menina O limonada sapateou de raiva E só respondeu Mexe isso se tu é homem Mexe, desgraçado Ela é um sucesso É um sucesso Agora pra encerrar de boa Eu vou contar a última E esta é bem boa É daquelas cabeludas Vocês conhecem Aquela história do papagaio Peraí Mas isso não tava no programa, gente Essa mulher é maluca Ah, mas eles gostaram, né, pô? Claro que gostaram Eu sei, eu sei Eles gostaram Mas acontece que o delegado aí Não gostou, né? É um praça pra te levar Pra delegacia O quê? Não me diga, esse menino O que você tá me dizendo? O que vão fazer comigo? Eu acho que você vai contar A anedota lá atrás das grades Viu, Rosa? Não A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu Que vai contar Legenda Adriana Zanotto Amém.